EU AMO VIAJAR EU ESTOU SEMPRE ATRASADO ESTÁ CHOVENDO LÁ FORA HOJE DEVO FAZER COMPRAS ELA É MUITO LEGAL EU QUERO CAFÉ QUENTE TENHO UMA REUNIÃO AMANHAN O LIVRO É MUITO INTERESSANTE O SOL ESTÁ MUITO FORTE O SOL ESTÁ MUITO FORTE ESTOU MUITO CANSADO ESTÁ VENTANDO LÁ FORA ESTÁ VENTANDO LÁ FORA ELA TEM UM SORRISO LINDO ELA TEM UM SORRISO LINDO EU TENHO QUE TOMAR BANHO EU TENHO QUE TOMAR BANHO EU PRECISO DE ALGUMAS FÉRIAS EU PRECISO DE ALGUMAS FÉRIAS O GATO DORME NA CAMA O GATO DORME NA CAMA O GATO DORME NA CAMA ELA TEM UM CACHORRO ADORÁVEL ELA TEM UM CACHORRO ADORÁVEL EU TENHO QUE COMPRAR SAPATOS EU TENHO QUE COMPRAR SAPATOS EU GOSTO DE VÍDEOGAMES EU GOSTO DE VÍDEOGAMES EU GOSTO DE VÍDEOGAMES O CÉU É AZUL CLARO O CÉU É AZUL CLARO EU TENHO QUE LIMPAR A CASA EU TENHO QUE LIMPAR A CASA ELA TRABALHA EM UM HOSPITAL ELA TRABALHA EM UM HOSPITAL HÁ UMA NOVA SÉRI PARA ASSISTIR HÁ UMA NOVA SÉRI PARA ASSISTIR HÁ FLORES NO JARDIM HÁ FLORES NO JARDIM HÁ FLORES NO JARDIM TENHO QUE ARRUMAR MEU ESCRITÓRIO TENHO QUE ARRUMAR MEU ESCRITÓRIO PRECISO DE ÓCULOS NOVOS PRECISO DE ÓCULOS NOVOS ESTÁ MUITO QUENTE AQUI ESTÁ MUITO QUENTE AQUI NÓS ESTAMOS INDO PARA O PARQUE DE DIVERSÕES NÓS ESTAMOS INDO PARA O PARQUE DE DIVERSÕES O GATO ESTÁ EM CIMA DA MESA O GATO ESTÁ EM CIMA DA MESA EU TENHO QUE PEGAR O TREM EU TENHO QUE PEGAR O TREM ELA TEM UM CABELO LINDO ELA TEM UM CABELO LINDO HÁ UMA FESTA DE ANIVERSÁRIO NESTE FIM DE SEMANA HÁ UMA FESTA DE ANIVERSÁRIO NESTE FIM DE SEMANA EU GOSTO DE DANÇAR EU GOSTO DE DANÇAR TENHO QUE IR À BIBLIOTECA TENHO QUE IR À BIBLIOTECA TENHO QUE IR À BIBLIOTECA ELA É UMA EXCELENTE COZINHEIRA ELA É UMA EXCELENTE COZINHEIRA EU PRECISO FAZER EXERCÍCIO Eu preciso fazer exercício Está muito bom hoje Está muito bom hoje Nós estamos indo para amigos Nós estamos indo para amigos Eu gosto de esportes de inverno Eu gosto de esportes de inverno Eu tenho que tomar remédio Eu tenho que tomar remédio Ela adora yoga Ela adora yoga Há um jogo de futebol esta noite Há um jogo de futebol esta noite Gosto de frutas exóticas Gosto de frutas exóticas Há estrelas no céu Há estrelas no céu Está muito frio aqui Está muito frio aqui Eu gosto de chocolate amargo Eu gosto de chocolate amargo Há pássaros no jardim Há pássaros no jardim Eu tenho que comprar um presente Eu tenho que comprar um presente Ela adora ler Ela adora ler Há um concerto esta noite Há um concerto esta noite Há fogos de artifício esta noite Há fogos de artifício esta noite Eu tenho que ir para a academia Eu tenho que ir para a academia Eu preciso de uma massagem Eu preciso de uma massagem Hoje está muito frio Hoje está muito frio Vamos de férias para o mar Vamos de férias para o mar Eu gosto de romances policiais Eu gosto de romances policiais O gato é fofo O gato é fofo Nós estamos cansados Nós estamos cansados Ela é muito legal Ela é muito legal O carro é rápido O carro é rápido O filme é divertido O filme é divertido Nós amamos música Nós amamos música Ela tem um novo emprego Ela tem um novo emprego Há muitas pessoas Há muitas pessoas O cachorro é brincalhão O cachorro é brincalhão Estou ocupado Estou ocupado Estou ocupado O café da manhã está pronto O café da manhã está pronto Ele é muito engraçado Ele é muito engraçado Ele é muito engraçado Nós amamos vinho Nós amamos vinho Eu tenho uma grande família Eu tenho uma grande família Eu tenho uma grande família O café é delicioso O café é delicioso O bebê é fofo O bebê é fofo Precisamos de férias Precisamos de férias Eu gosto de fazer compras Eu gosto de fazer compras Eu estou bravo Eu estou bravo O parque é tranquilo O parque é tranquilo O tempo hoje está bom O tempo hoje está bom Nós amamos animais Nós amamos animais O chapéu é bonito O chapéu é bonito Ela tem uma linda voz Ela tem uma linda voz Ele é muito competente Ele é muito competente Temos uma bela casa Temos uma bela casa Eu gosto de atividades Ao ar livre Eu gosto de atividades Ao ar livre Ela é muito engraçada Ela é muito engraçada Há uma bela vista Há uma bela vista Nós amamos viajar Nós amamos viajar O jantar é delicioso O jantar é delicioso Eu tenho um bom carro Eu tenho um bom carro Ela é muito amigável Ela é muito amigável Ele é muito educado Ele é muito educado Ele é muito educado Temos um lindo jardim Temos um lindo jardim Eu gosto de passar tempo Com meus amigos Eu gosto de passar tempo Com meus amigos Eu gosto de feriados Eu gosto de feriados É meia noite É meia noite Ela está assistindo TV Ela está assistindo TV Ele fala muito alto Ele fala muito alto Eu preciso dormir Eu preciso dormir Ela canta bem Ela canta bem Eu não gosto do barulho Eu não gosto do barulho Eu não gosto do barulho Obrigado.